O Vila Nova dominou o primeiro tempo no Serra Dourada, criou boas oportunidades de gol, como essa aí do Alamineiro, mas a bola não entrou. Depois do intervalo, o Goiás reagiu e melhorou um pouquinho. Só faltou aquele detalhe, chutar a gol. E assim o placar ficou no 0x0. No estádio Olímpico, o Alviverde abriu o placar com um gol de William. Moisés fez o segundo. E ainda teve o terceiro do Dudu. Quase no final, Walter cobrou pênalti no estilo humilha-goleiro e diminuiu a diferença. Final, Atlético 1, Palmeiras 3.